Salve família, eu sou o Elton da cidade de Pedro Leopoldo e represento a família ProSkate. Este projeto acontece desde o ano de 2010 e ministra aulas para crianças e adolescentes de forma independente, todos os sábados. Todo sábado tem um encontro marcado com a família ProSkate. Quem tem seu carrinho, quem não tem, vem, anda no carrinho de quem tem, de quem está descansando, o instrutor, mas vem porque todos os sábados de 9h30 às 11h30 o compromisso é com a família ProSkate. E a criançada toda aqui já sabe isso. Família ProSkate é nós e sempre vai ser. Neste ano de 2014, temos novos desafios. Estamos criando um projeto no Catarse para a captação de recursos, para a construção de novos obstáculos. Para a realização desse sonho, precisamos de aproximadamente 2 mil reais e sua colaboração é fundamental. Acesse o link abaixo, conheça mais sobre o projeto e colabore. Não se comova, se mova, o Skate agradece!